O fim de semana foi de cavalgada no norte da ilha, a terceira cavalgada de ratones. E o evento foi, olha, um sucesso. Aproximadamente 500 pessoas participaram do passeio. Dá uma olhada. Tradição e amor à natureza se encontraram neste domingo no norte da ilha. Aproximadamente 500 participantes arrumaram seus cavalos e se prepararam para a terceira cavalgada de ratones. Gente de toda Santa Catarina, do Rio Grande do Sul também, Paraná. E desde já a gente também já quer agradecer esse povo que vem de todo o estado e de outros estados para manter a tradição de pé, que é o que a gente gosta, de andar a cavalo, reunir os amigos. Antes do início da cavalgada, momentos de confraternização, de conversas e de preparos nos cavalos. Os cavalos são bem tratados, são bem cuidados, né? E é isso aí, para a gente encontrar os amigos, né? Por aqui tinha espaço para todos. Dá uma olhada no João Felipe. Ele tem apenas 5 anos e já participa de cavalgadas há 2. Eu vi alguém andar de cavalo, daí eu aprendi. Claro que a mãe sempre acompanha tudo de perto. Desde pequeno, desde os 3 anos, ele é apaixonado pelo cavalo. Incomodou para comprar, então a gente fez a vontade dele, né? Pessoas de várias cidades do estado participaram. A Odete veio de Santo Amaro, da Imperatriz. É bom, né? Chegar no... Ficar com o público e conhecer as pessoas, ter amizade. Com tudo pronto, o passeio começou. A terceira cavalgada em Ratoni saiu daqui, da estrada geral do bairro. E os cerca de 500 participantes realizaram uma trilha de 12 quilômetros com contato direto com a natureza. Quem perdeu a oportunidade não precisa desanimar. Outras edições da cavalgada já estão na agenda do rancho. Pode chegar. Quem quiser chegar, o Porto Chuco está aberto para fazer novas amizades e receber o povo que gosta de andar a cavalo, tomar um chimarrão, tomar uma cerveja. Tem para todos os gostos.